Música Tá, eu vou jogar essa do Battle Royale, depois eu vou colocar o telefone para carregar já para jogar depois Boa, meu irmão Bora Vamos lá, vou colocar a porta lá, tá? Bora! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Airdrop has been delivered Chip terminal is almost ready The ejection device bin has been delivered Chip terminal is on the ground Chip terminal is on the ground Chip terminal is on the ground O que é isso? O que é isso? Suave.